Suzy, ou Susa, anuncia a nova distribuição Linux que é 100% compatível com a Hel, ou a Red Hat. E a gente sabe que em 2023 foi meio complicado, né? A Red Hat vem dosando a parte do código fonte, você pagou, você recebe o código fonte, né? E isso vai limitar muito os forks da Hel que existem hoje em dia, como a Alma Linux, Oracle Linux, vai dificultar um pouco esses caras, né? Em trazer um software e uma distribuição que é voltada aí pra servidores que tenha todo o esquema do Hel, que a gente sabe que é bastante estável, né? E complica um pouco, né, pessoal? Muito. E veio a Susa pra salvar o dia. Teve o Oracle também, né? Oracle, mas beleza. Mas a Susa foi lá e vai salvar o dia. Vai salvar o ano, na verdade, os próximos anos aí. Eles anunciaram que planeja oferecer uma versão gratuita, tá gratuitinha, com o código fonte, tudo bonitinho, como era o CentOS, é para usuários de Hel ou Red Hat e CentOS. Então eles vão estar criando uma distribuição, tá? Que é compatível 100% com a Red Hat e vão dar de bandeja. Porque eles têm princípios, né? Não é que nem a senhora IBM, né? A senhora IBM quer pegar e falar, vamos ganhar mais dinheiro aí com esse negócio, fecha o código fonte pra todo mundo aí e vamos só disponibilizar pra quem é pagante. Pra quem não sabe, a Susa, ela é uma distribuição, uma empresa, né? A Susa Enterprise Linux, uma empresa gigantona, tá, pessoal? Ela tá muito presente, mas muito menos presente lá na Europa. Ela é muito forte por lá. Enquanto a Red Hat é mais forte na América do Norte, né? Na América do Sul também é, mas enfim, é globalmente. Mas a Susa, ela é mais forte lá na Europa. E é mais não, é muito forte lá na Europa. É uma empresa também que é milionária. Eu acho que tá beirando os bilhões aí já. Eles até ofereceram lá um valorzinho lá e tal, mas eu acho que tá já nos bilhões, né? E pra esse projeto aí, então voltando, né? Pra esse projeto aí acontecer, eles vão estar disponibilizando a bagatelinha de 10 milhões de dólares. Pro projeto aí começar a andar, né? Então eles vão dando esse dinheiro aí pro projeto conforme vai passando os anos. Legal, né? Isso aí é bem pouca grana, né? Mixaria, mas eles vão estar dando a grana lá. Olha que top, velho. Doutor Thomas de Giacomo, diretor da tecnologia e produtos da Susa, né? Diz que esse esforço colaborativo demonstra o profundo compromisso da Susa em promover a inovação e fomentar o desenvolvimento voltado para a comunidade. Além de reforçar os valores fundamentais do software de código aberto. Convidamos a comunidade a se engajar e colaborar ativamente para moldar o futuro que é o software essencial. Já o Dirk Pettervan, eu vou chamar assim, tá? Não sei como funcionam nos sobrenomes. Que é o CEL, né? O CEO aí da SUS. Falou o seguinte. Durante décadas, a colaboração e o sucesso compartilhando foram os alicerces da nossa comunidade de código aberto. Temos a responsabilidade de defender esses valores. Esse investimento preservará o fluxo de inovação nos próximos anos. E garante que os crentes e a comunidade não fiquem sujeitos a dependências do fornecedor e tenham uma escolha genuína amanhã e hoje. Nós acreditamos que a comunidade do código aberto merece escolha e liberdade do bloqueio do fornecedor. No caso aí, falando da Red Hat, né? Óbvio. Então, cara, incrível, né? Que como a Susa, que é menor, obviamente, com a Red Hat, tá batendo aí de frente. Falando, não, vamos fazer isso acontecer. Vamos botar dinheiro em cima e vamos fazer isso acontecer. Óbvio que isso envolve também grana, né? Não é porque o CEO falou assim, olhou pra todo mundo e falou Ah, mas eu vou disponibilizar isso aí, não. Justamente porque envolve grana também, mas é muito legal o que eles estão fazendo, tá? Então, batendo em frente lá com a IBM, a Red Hat, eles vão disponibilizar essa distribuição que vai, tomara, que vai bem pra frente, tá? Que o pessoal possa aí utilizar e ajudar bastante o projeto, tá? Essa é a minha ideia. Bota aí no comentário o que você acha, tá? Muito interessante. Não esqueça de se inscrever no canal. Não esqueça também os meus cursos de Linux. E eu te vejo até no próximo vídeo. Fui. 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 Fui.